Tudo bom, pessoal? Esse vídeo é mais um misto de agradecimento, é um misto de bate-papo com dicas, histórias. Conversar com vocês um pouquinho sobre o tema do vídeo, né? 70 mil inscritos. Quem me conhece há mais tempo, quem me acompanha há mais tempo, sabe dessa longa jornada que a gente vem trilhando em razão da minha profissão, dos nossos negócios, das nossas formas de fazer essa comunicação de entrar dentro da sua casa, na qual eu sou extremamente grato a cada um de vocês. Fiz muitos amigos, fiz outros que não são tão amigos, eu não os tenho como inimigos porque eu acho que quando você permite que uma energia dessa tome conta da sua vida, você deixa de atrair coisas boas. Eu acredito muito na lei da atração, né? Aquilo que você projeta, você recebe de volta. Aquilo que você imagina, você recebe de volta. Então, se você cria dentro de si uma sensação ruim por alguém, por uma inimizade ou por qualquer tipo de desavença pessoal, você atrai aquilo para dentro da sua própria casa. Então, eu particularmente não vejo algumas críticas ou algumas pessoas dessa forma. Eu simplesmente deleto da minha vida. Muitas vezes, algumas pessoas falam Poxa, Daniel, eu fiz um desabafo no seu canal, mandaram um e-mail já. Poxa, mas eu fiz um abafo, não tinha nada a ver com você, você devia ter publicado. Eu não vou publicar se tiver palavrão, se tiver xingamento, se tiver alguma coisa agressiva. Eu não vou publicar. Se a pessoa tiver uma ideia diferente e colocar ali de uma forma respeitosa, vocês vão ver muitos, muitos comentários aqui nesse canal, nesses últimos anos todos, de pessoas que não concordavam com o que eu estava dizendo. E eu colocava ali e, com todo respeito, ela tem o direito de colocar. Mas, durante esse tempo, eu fiz muitos amigos. Muitos, muitos, muitos amigos. E, se vocês forem olhar, não são só 70 mil pessoas. Se vocês forem olhar no Facebook, nós temos, em um dos perfis, nós temos 230 mil, mais ou menos. E, no outro perfil, nós temos 82, 83 mil. Então, nós estamos falando aí, vamos dizer que todas as pessoas são repetidas, são 230 mil pessoas, com as quais a gente consegue falar diretamente, olho no olho, numa conversa muito aberta. Nem sempre a gente vai concordar, nem sempre a gente vai discordar, nem sempre a gente vai conseguir convencer a pessoa de que a nossa forma de pensar é a mais correta ou é a melhor. Mas, isso faz parte do ser humano e é isso que eu tento trazer para dentro desse canal. Uma troca de ideias, uma troca de afinidades, uma troca de experiências que pode ou não servir para quem está do outro lado ouvindo. Mas, eu quero também agradecer a Deus, principalmente, na verdade, a Deus. Porque, se vocês forem olhar, não são só esses anos que eu tenho um canal no YouTube ou rede social ou alguma coisa. Se vocês forem no Google, eu escreverei Daniel Toledo Advogado. Vocês vão ver quantos artigos meus têm publicados nesses últimos 17, 18 anos. Quantos artigos têm publicados, quantas publicações de universidades de cinco países têm minhas lá, com professores endossando as minhas teses, com professores reiterando os meus artigos, os meus posicionamentos, quantas entrevistas foram feitas em mídias gigantes, e em mídias que são mídias espontâneas. Eu escrevo o artigo e eles se interessam, eles leem, eles publicam. Eu não pago o artigo, não tenho meia dúzia de artigos pagos na minha vida inteira, todos os outros são artigos espontâneos. O que coloca a gente numa situação de credibilidade muito grande. Porque você vê universidades publicando artigos nossos, teses nossas, colocando isso nos livros de publicação das próprias universidades. E não é só no Brasil, a gente vê isso em vários outros países. Mais quatro países, Brasil mais quatro. Isso pra mim fica... Eu fico muito feliz. Se vocês forem olhar, tem artigos meus que foram publicados em espanhol, em inglês, em português. E teve também... Teve mais um, não lembro qual foi a língua. Foi algum país da Europa que copiaram e colocaram. Não lembro qual foi a língua. Então isso pra mim é uma coisa muito bacana como reconhecimento de carreira. Isso pra mim é um reconhecimento muito bacana pela credibilidade que a gente tem, pela estrutura que a gente tem, pela forma com que eu sempre tive presente nesse meio acadêmico. Eu gosto muito de escrever, gosto muito de ler, gosto muito de pesquisar, gosto muito de publicar. Isso pra mim é o máximo. Muitas pessoas gostam de mostrar carro, mostrar casa, mostrar... Muitas vezes a mulher que está do lado dele. Eu gosto muito de mostrar as coisas que eu escrevo. Eu gosto... Essa é a minha paixão. Essa é a minha grande vontade. Meu grande orgulho é o que eu escrevo, é o que eu publico, é o que as pessoas republicam, é o que as universidades republicam, o que a mídia nos consulta antes de publicar uma reportagem. Isso pra mim é o que mais me traz felicidade na minha vida. Vamos ter crítica? Lógico que a gente vai ter crítica. Quanto mais você tem exposição, mais você vai ter pessoas que vão te criticar, mais haters. Muitas vezes o hater, ele coloca aquela máscara falsa na frente dele, pra que ele não apareça. A grande maioria dos haters é assim. E ele cria um perfil falso, cria uma situação falsa pra tentar te atacar, pra te tirar do mercado dele, né? Porque ele não consegue te acompanhar. Você 18 anos de história e essa história solidificada, pública, é muito difícil de acontecer. E as pessoas não me contratam pra que eu seja simpático, pra que eu seja bacana, pra que eu seja bonzinho, pra que eu seja um... Atendo alguém na recepção de um prédio sorrindo. Eu sou advogado. As pessoas me contratam pra ser competente, frio e eficaz. Essa é a realidade. Então, muitas pessoas passam a... De vez em quando agredir a gente na área pessoal, né? E isso não faz a menor diferença pra um profissional técnico, né? Você não contrata um engenheiro pra ele ser gente boa pra você. Você contrata um engenheiro pra ele fazer o cálculo certo, pra o pilar não cair em cima da tua cabeça. É pra isso que você contrata um profissional. Então, isso pra gente tem um sentido muito grande. Chegar a 70 mil seguidores nesse canal com o propósito do nosso canal, né? Você chegar num canal jurídico com tantas publicações que eu tenho junto ao OAB, com congressos da OAB, com congressos da CAASP, endossados pela OAB e pela CAASP. Faço parte de comissões que são, inclusive, consultadas, como vocês mesmos viram agora pela questão do caso Weintraub, que saiu... Joga lá, Daniel Toledo, ministro Weintraub. Vai ver quantas reportagens saíram em razão de um parecer que eu escrevi justamente para o poder público, sem qualquer tipo de envolvimento emocional, sem qualquer tipo de envolvimento político, nada técnico, o parecer técnico, que foi muitas vezes replicado, inclusive no Estadão. Quero agradecer a todas essas mídias que acreditam no nosso trabalho, que acreditam na nossa profissão, que são mais de 18 anos, 18 anos aí, escrevendo, publicando, pesquisando, e sempre trazendo coisa nova para o meio acadêmico, que para mim é uma das coisas mais importantes. Então, quero agradecer a cada um de vocês que esteve aqui durante esses anos, que acompanhou, que acompanha nosso trabalho, que comenta aqui embaixo, que muitas vezes deixa uma mensagem de apoio, que muitas vezes compartilha o nosso vídeo, que muitas vezes acredita no nosso trabalho, que muitas vezes indica o nosso trabalho. Hoje, eu diria para vocês que 80 a 90% dos nossos clientes são indicações, vem de um cliente que teve trabalho conosco e as pessoas que trabalham comigo sabem o quanto eu sou difícil. Eu, como técnico, como profissional, como advogado, eu sou extremamente caxias, eu não me envolvo na parte emocional, muitas pessoas às vezes me ligam, mas eu estou preocupado, eu estou com ansiedade. Bom, ansiedade, quem cuida é psicólogo, psiquiatra, eu sou advogado, não tenho como te ajudar nisso, eu vou fazer o melhor trabalho que eu consegui fazer na área técnica, dentro daquilo para o qual eu estudei, estudo e continuo pesquisando todos os dias para tentar melhorar a mim mesmo. Eu tento ser o melhor do que eu consigo ser estudando, publicando, escrevendo, educando, trazendo técnicas novas, conceitos novos, informações novas, sempre de uma forma fria, porque eu não quero que as pessoas confundam que o meu trabalho está atrelado ao resultado financeiro. Óbvio que todo mundo quer dinheiro, óbvio que todo mundo precisa de dinheiro para pagar contas, sustentar a família e tudo mais, mas o objetivo desse meu canal não é o dinheiro a qualquer custo, não é o... vamos sair publicando qualquer coisa, mesmo que esse assunto aqui não seja mais ou menos assim, vamos publicar, porque pode gerar um lead, pode gerar cliente, pode trazer uma receita para a gente, e não é a minha filosofia, graças a Deus eu não preciso disso, não é o meu objetivo e não será o meu objetivo em momento algum. Então eu quero agradecer a cada uma dessas pessoas que nos acompanha, que com carinho, com respeito, ou mesmo divergindo de opinião, ela vem aqui, comenta e deixa um pouco daquela sua experiência de vida, do seu comentário, da sua técnica, da sua profissão, da sua experiência, da sua história, isso é o que é o propósito desse canal. Então eu tenho certeza absoluta que hoje são 70 mil pessoas aqui, que a grande maioria delas tem um respeito muito grande por aquilo que a gente citou. Grande abraço, fiquem com Deus.